Iluminados e iluminadas, hoje eu vou dar duas dicas para vocês sobre trabalhos com sliders no Lightroom. Sliders são aquelas agulhinhas que você mexe para um lado ou para o outro quando você está fazendo um tratamento das suas fotos no Lightroom. Vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. A dica número 1 é para a gente ganhar agilidade na hora que a gente está trabalhando com os sliders, porque ele vem com a sensibilidade muito pequena, um pouquinho que eu mexo para cá ele já pula muito aqui na nossa imagem. Isso porque a barra de ferramentas na lateral direita, ela vem muito curta aqui, ela vem ao máximo para a direita. Você pode ampliar ela aqui, clicando aqui no canto e arrastando. Então, daí você vai ter mais sensibilidade na hora de fazer o seu tratamento utilizando os sliders. E a dica número 2 é que quando você quiser zerar algum desses sliders, ao invés de você ficar tentando posicionar ele aqui no zero ou escrevendo o zero em cada um dos parâmetros dos sliders aqui, você pode simplesmente dar um clique duplo em cima do nome do slider correspondente. Por exemplo, eu quero zerar o preto, o brancos e as sombras. Eu posso dar um clique duplo aqui, aqui e aqui. E ele vai zerar esses três sliders. Ou digamos que eu quero zerar todos os sliders correspondentes aqui do tom, por exemplo, ou então do balanço de branco. Eu vou clicar aqui no tom, por exemplo, clique duplo, ele vai zerar todos os sliders. Se eu vier aqui na presença, a mesma coisa. Ele vai botar tudo zerado se eu der um clique duplo no nome da presença. Eu sei, são duas dicas bem simples, bem básicas, mas que fazem toda a diferença no seu processo de trabalho. Vocês vão ganhar bastante em agilidade no seu tratamento de fotos, fazendo com que sobre mais tempo para você fazer outras atividades, outras coisas que você quiser. Faz sentido, não faz? Deixe aqui suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, que as suas dúvidas, comentários e sugestões podem virar os próximos vídeos aqui do nosso canal. Meu nome é João Américo, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.